Olá, meus amores, tudo certinho com vocês? Espero que esteja tudo na maior paz. Sejam bem-vindos para mais uma aula de hoje. Como vocês sabem, eu sou a professora Rosa Evânia Santos, eu sou professora de Geografia. Hoje nós vamos ter uma aula do sexto ano, a nossa aula 26. E hoje também temos a presença da nossa intérprete Cristiane e eu vou me autodescrever agora. Eu sou negra, sou a mulher negra, dos cabelos negros, eu uso óculos vermelho, estou trajando uma blusa preta, um jaleco branco. Atrás de mim tem o logo da prefeitura de Feira de Santana e também o logo da Secretaria de Educação do município, uma frase Caminhos da Educação. Então vamos para mais uma aula de hoje. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Bom, qual será o tema da aula de hoje? Peço que vocês prestem bastante atenção justamente pelo fato que essa aula é uma continuidade da aula anterior. Nós falamos sobre indústria, comércio e serviços. E essa é a parte 2. Na parte 1, para quem não assistiu, corre lá no canal para poder assistir. Na parte 1, nós falamos sobre as indústrias, os diversos tipos de indústria, como indústria de produção, a indústria de bens e serviços, que são indústrias essenciais para o desenvolvimento econômico de um país. E aí o que acontece? Esse processo industrial, ele favorece também o desenvolvimento urbano do local onde ele está. Porque uma indústria, quando ela se instala, seja ela de que tipo for, ela exige uma série de serviços ali em volta. Ela abre também uma série de comércio. Porque muitas pessoas que vão trabalhar nessa indústria, ou nestas indústrias, se for mais de uma, exige ali de restaurante, sistema de transporte, exige também toda uma infraestrutura de pavimentação, serviço de água, de luz, de internet. Porque a própria indústria exige isso para que ela funcione da melhor forma possível. E a população local acaba se beneficiando com esses serviços que chegam. Sem falar que a indústria também atrai uma série de outras fábricas, atrai o comércio, atrai outros serviços também que vão atuar tanto diretamente como indiretamente ali nessa atividade industrial. Então, só para a gente recapitular, foi essa a ideia que nós falamos na aula anterior. E hoje, vamos dar continuidade falando de comércio e serviço. Que na realidade, você já percebeu na própria explicação, que o comércio é esse setor no qual as indústrias, as pessoas, de modo geral, vão comprar coisas para manter suas casas, para manter a própria indústria, para manter seus escritórios. Então, a gente compra tudo isso no comércio e leva para as nossas casas. E quais são esses produtos? Calçados, roupas, utensílios domésticos, produtos eletrônicos. Quais são esses serviços? Serviços de faxina, serviços de educação, serviços na área de advocacia, serviços de engenharia. Tem uma série de serviços que vão ajudar a ter esse espaço urbano desenvolvido, que a gente está falando basicamente da área do espaço urbano. Não que no espaço rural também não tenha esse tipo de serviço. Mas aí é importante, já que eu falei que esse comércio é tão complexo, que esse comércio ele tem uma infinidade de particularidades, assim, até de profissões, de espaços. Como é que está dividido isso? A gente vai falar hoje de algumas dessas divisões, porque existem outras. Aí vocês estão vendo aí, né, um carrinho de oportunidades. Tem um monte de coisa aí, né, aparelhos eletrônicos para chamar atenção aí, né, coisas ligadas ao mundo, de pesquisa, de tudo. Então, vai desde aqueles serviços mais simples, desde aquele comércio que vende um produto só, até aquele comércio varejista, né, que vende uma série de produtos ali naquele mesmo espaço. E hoje a gente ainda tem um comércio que ele pode ser um comércio físico, em que você vai diretamente lá na loja, como ele também pode ser um comércio virtual, né, aquele e-commerce que você vai na loja do site, né, na loja virtual e compra os produtos. Bom, mas como é que pode ser isso, né? O comércio, ele está estruturado de duas formas, né? Ele está relacionado à economia formal, legalmente estabelecida, com firma registrada, dentro da lei, pagando impostos. É aquele que a gente chama no popular, né, de carteira assinada, você tem um emprego de carteira assinada. Então, quando esse comércio, ele está totalmente legalizado, não só o prédio, as mercadorias que eles vão vender, que pode emitir uma nota fiscal, mas também todos os funcionários que trabalham aí nesse comércio, seja ele qual for, ele também tem que estar dentro da lei. Então, né, é pago todos os impostos direitinho, todas as coisas referentes, né, as leis trabalhistas, tudo funciona da melhor forma possível. Mas, em conta partida, nós também temos o comércio relacionado à economia informal, que são as atividades à margem da formalidade, é aquela sem ser registrada, aquela mesmo de contrato, né, de boca, sem você poder emitir notas fiscais, sem pagar imposto, sem você pagar, às vezes, até... Todos aqueles encargos que um profissional, né, que trabalha com carteira assinada, ele tem, às vezes não paga, é mais um acordo mesmo ali, né, de cavalheiros entre eles, chega no final do mês ou da quinzinha, recebe seu salário e vai, e você compra o produto e não recebe uma nota fiscal, que é importante até, caso dê algum problema, né, para você procurar uma autorizada, se você não tem uma nota fiscal, já fica mais complicado, você vai ficar mesmo a mecer do dono ali, do estabelecimento, de querer ou não trocar aquele produto, se dê. Então, o comércio, ele vai desde essas formas mais complexas, legalizadas, até a mais simples, eu só abro o comércio e não me preocupo, né, com as questões legais, e mesmo assim funciona. Bom, como eu falei para vocês, existem vários tipos de você poder, né, digamos assim, comprar as mercadorias. O mais comum é o comércio varejista, esse que a gente, né, vai no centro da cidade, ou até mesmo na nossa rua, no nosso bairro, e eu chego lá e compro os produtos. Como o próprio nome já está dizendo, é aquele que atende o consumidor final. Por quê? Porque ele vende uma pequena quantidade do produto. Então, o comércio varejista é o tipo mais comum, né, são os tipos mais comuns, já que ele é especializado em atender o consumidor final. Ou seja, quem compra aquele produto ou serviço é o povo ali, de modo geral, e ele acaba levando uma, duas, três, quatro unidades. Eu vou no mercado, compro uma quantidade de produtos, na livraria, no posto de gasolina, em qualquer canto que eu chegue, eu vou comprar uma pequena quantidade. Então, o varejista efetua a compra de produtos para montar seu estoque e assim revender. Então, eu compro em quantidade maior e vendo em quantidade menores, né, para os mais diversos clientes. Um exemplo, né, desse tipo de comércio varejista mais comuns, mais comuns para a gente são os supermercados, as farmácias, as concessionárias, as livrarias, pet shops, lojas de roupas, material de construção, de decoração. Principalmente hoje, os supermercados e essas lojas, né, vamos dizer assim, de departamentos, elas vendem de tudo, gente, tudo mesmo. Desde produtos ligados à área da saúde, à área da beleza, à alimentação, à área automotiva. Você chega no supermercado hoje, você encontra uma variedade de produtos. Você chega nas farmácias, você também não encontra hoje só remédios, remédios. Você encontra também produtos alimentícios, às vezes, né, produtos de higiene pessoal. Tem uma infinidade de coisas aí, né, que a gente pode... Então, o comércio varejista é esse que a gente chega e compra uma quantidade pequena de coisas e vai para casa, né, de acordo com a nossa necessidade ali. Outro comércio bastante comum é o atacadista. Esse comércio atacadista é justamente quem vende os produtos para o comércio varejista. O que caracteriza esse tipo de setor é exatamente a compra e venda de produtos em grandes quantidades. Então, são os distribuidores, é o setor de distribuição, são os fabricantes de diversos produtos e segmentos, como editoras de livro, que mandam aquela quantidade enorme de livros lá para que cada aluno use apenas um livro, ou que para cada pessoa que vá na livraria compre apenas um livro. Então, o comércio atacadista, ele antecede até o comércio varejista, porque o dono da loja varejista compra no comércio atacadista para vender em menor quantidade. Então, o atacado, já está dizendo, em grandes quantidades. E aí, você pode encontrar diversos. É muito comum a gente ver, né, esses comércios atacadistas hoje. Até alguns supermercados hoje também são atacadistas. Eles são varejistas e atacadistas. Você pode comprar pequenas quantidades, mas você também pode ter uma conta profissional lá e poder comprar numa quantidade maior ali, né? Bom, outro comércio, e que cresceu muito, principalmente nesse período da pandemia, é um comércio que a gente chama de comércio integrado. São lojas grandes e que contam com uma enorme gama de produtos que compram de fornecedores para oferecer o produto ao cliente. Por exemplo, eu faço um determinado tipo de produto, mas eu não tenho como oferecer diretamente esse produto ao meu cliente. Então, eu agrego esse produto a uma loja grande já, e aí essa loja vende o meu produto. Eu não sei se vocês observam até nas propagandas, né, da Magazine Luiza, das lojas americanas, das casas, né, das casas Bahias, algumas lojas de roupa, que eles oferecem de tudo, de produto de limpeza, móveis, eletrodomésticos, roupas, roupa também de cama, mesa e banho, toalhas, uma série de produtos que você pode encontrar nessas lojas. Hoje, eles vendem muitos outros produtos de diversas marcas. Você quer comprar uma TV, por exemplo, não é uma marca só que você vai encontrar. Você vai encontrar várias marcas de empresas ali, né, tanto para celular quanto para TV, computador. Uma série de coisas que você encontra nessas lojas, que a gente chama, né, lojas de departamentos. Então, quais são, né, esses locais onde a gente vai encontrar isso? Mais uma vez, os supermercados, os armazéns, lojas conhecidas do grande público como as americanas, que vocês estão vendo aí. Quem já foi nessa loja entende. Eu estou falando, tem toda aquela parte de brinquedos, das mais diversas marcas de brinquedos, né. Você vai encontrar aí, tem aquela parte de utensílios domésticos, né, de talheres, de prato, de copo. Então, é uma loja que agrega uma grande quantidade de serviços. Por isso que chama de comércio integrado. Eu não vendo um produto só, eu vendo vários produtos no mesmo espaço, né. Outro tipo de comércio é o comércio independente. Esse comércio independente a gente chama, né, de empresas familiares. São aqueles que não estão ligados a nenhuma grande empresa, sim, mas que tem o seu comércio ali familiar, tradicional, já tem às vezes até o seu próprio público ali, que já espera aquele produto já há um determinado tempo. Mas a gente sabe que tem, né, alguns erros e acertos nesse comércio familiar. Mas antes, bora entender primeiro o que é esse comércio independente. Essa forma de comércio, também conhecida como comércio familiar, é constituída por empresas de pequeno porte. E que, como o próprio nome já está dizendo, a maioria dos funcionários, dos trabalhadores, são pessoas da própria família. E aí, esse pequeno número de trabalhadores, a grande maioria, né, às vezes, integrantes da própria família, vão compor isso. Um grande desafio é você manter essa empresa atuante, principalmente quando muda de geração da família. Porque, normalmente, é uma empresa que começa, né, com o pai, depois a esposa, os filhos. E aí, muitas vezes, o pai já chega numa certa idade, ou até mesmo não quer mais ficar ali à frente daquela empresa, escolhe um dos filhos para assumir à frente da empresa. Às vezes, antes até de ter essa troca, também já tem uma mudança de visão, né, alguém quer se manter na linha mais tradicional ali do produto, e, às vezes, outros membros lá da empresa querem modernizar. Então, precisa, antes de tudo, ajustar os laços para, digamos assim, porque já que é uma empresa de relacionamento familiar, né, sempre os nervos ficam um pouquinho mais à flor da pele, e precisa ajustar para ver que linha, né, vai se manter ali, o equilíbrio mesmo, achar o equilíbrio entre isso. Se a empresa vai modernizar ou não, se o pulso até, né, se vai mudar ou não, as cobranças, o tipo de produto, se vai se emancipar, se vai pegar uma outra linha, sei lá, então, o comércio independente, como o próprio nome já está dizendo, não segue uma linha assim, como a maioria das outras empresas, porque ali a característica mesmo é exatamente manter a tradição e a questão, né, da família. E algumas empresas dessas, infelizmente, não vão para frente, ou até mesmo não sobrevivem à terceira geração, às vezes não sobrevive nem à segunda geração, justamente pelo fato de ser uma empresa muito na base ali da família, e aí não de características específicas da maioria das empresas. Outra coisa também é o comércio especializado, né, como o próprio nome já dá para entender, o comércio especializado é aquele que se dedica a vender e fornecer um único tipo de produto ou segmento. Aí, dentre esses, aí a gente está vendo, né, uma loja de vinhos, que a característica geral é oferecer os mais diversos tipos de vinhos, desde aqueles vinhos mais caros, com maior tempo, né, de apuração e tudo, até aqueles vinhos mais simples. Quer dizer, até o simples dessas lojas aí já é um vinho, né, já de grande qualidade. Mas, de qualquer forma, vende apenas esse produto. Tem algumas farmácias que só vendem remédios, né, não vendem outros tipos de produtos. Assim também como tem sapatarias que só vende, né, sapato, lojas de roupa que só vendem roupa. Então, só vende um único produto. Essas lojas de chocolates também, elas só vendem, né, aqueles produtos de chocolate. Quando varia aí já não é mais especializado. Tem também o comércio especializado, aquele também que faz sobre medida o produto, né, que você precisa ali, aí faz sobre medida, sobre encomenda, também são considerados um comércio especializado. E às vezes eles, né, pelo fato de ser especializado, não produzir em massa, né, em larga escala, também o custo desse comércio, né, desse produto final, ele é um pouquinho mais salgado que os outros, mas vale a pena porque você tem um produto original, né, ali, né. Em alguns casos. O comércio exterior, esse já dá mesmo de aquele país, que aquela cidade, ela tá crescendo, né. Você já começa a perceber que as relações comerciais, elas já não cabem mais naquele espaço, né, é interno do país e já começa a comprar ou vender produtos para outros países. Então o comércio exterior nada mais é do que a venda ou troca de serviços ou produtos entre empresas e governos de diversos países. O Brasil importa diversos produtos, como petróleo, óleos combustíveis, adubos e fertilizantes, ferro, peças de veículos e muito mais. Quando se fala em exportação, o Brasil é uma potência em sódio, celulose, milho, carne, frango, entre outros. Esse comércio, ele tá bastante em evidência, sabia, atualmente? Justamente pelo fato, né, que a gente precisou muito, né, nesse período da pandemia, de comprar respiradores, de comprar EPIs, né, como máscaras, né, aquelas safe shields, né, avental, de comprar seringas, de comprar as vacinas. Então a gente botou esse comércio exterior na mídia durante muito tempo e a gente ainda tá vivendo isso, né, nesse processo de vacinação agora, a gente tá importando muitas vacinas e vocês estão entendendo como é que é isso, né? Então o comércio exterior, você, pelo fato dele estar comercializando também com vários países, tem que ter um tempo, tem que ter um contrato, tem que ter todo um cuidado pra não ter, né, nenhum tipo de prejuízo ou de fazer alguma transação que não venha, né, ficar contento depois. Mas o Brasil também, como vocês perceberam, a gente também vende muita coisa. Infelizmente ainda voltado, né, no setor primário, mas em compensação, a gente tá chegando lá, né, a gente tá entrando nesse mercado exterior. E ele ajuda, como vocês podem ver na própria imagem, são conexões de países com vários outros países ou de continentes com vários outros continentes. E aí a gente segue toda essa linha de cadeia de produção, respeitando, né, tudo direitinho pra poder ter o produto final. Bom, outra coisa também que se destacou muito, que a gente já tinha, mas que não era muito, bora dizer assim, utilizado, foi esse, o e-commerce, né, que é o comercio, que, digamos assim, que é a comercialização eletrônica, que é essa compra e venda de produtos através de sites, né, de forma virtual. Então, nada mais é que a venda de produtos ou serviços em sites e lojas online. Hoje, essas compras e vendas online, elas deram um salto tão grande que nós compramos alimentação. Antes, a gente comprava muitos produtos eletrônicos, era mais fácil de comprar produtos eletrônicos, comprar carro, né, fazer as transações principalmente ligadas, né, à agricultura, boa parte dela já era feita, né, a compra e venda desses produtos através de sites, através, né, de compras eletrônicas online. Mas hoje, a gente faz feira, a gente compra remédios, a gente compra roupa, compra os eletrônicos que já comprava, compra sapato, estamos comprando casa, estamos comprando carro, uma série de coisas. mudou muito isso. E isso também foi fruto de um serviço que veio junto, que é o serviço de entrega, essa logística desse produto sair de lá, você saber onde é que está o produto, e que quanto ele está, quantos dias vai chegar, e assim sucessivamente, né. Muitos desses sites, eles também baixaram o valor da entrega, né, e facilitou muito essa compra e venda aí através dos sites online. Mas é claro que todos os cuidados você ainda precisa continuar tendo, principalmente quem compra, né, utilizando cartão de crédito, quem compra produtos em sites que não tem muita informação, tem que analisar todas essas questões, porque também pode ter alguns dissabores, algumas dores de cabeça, se você ficar comprando de qualquer canto sem observar a procedência, né, desses produtos. Mas a maioria das lojas, né, que vende no comércio varejista, que vende no comércio atacadista, agora também tem o seu e-commerce, né, tem a sua loja virtual, e você pode comprar, e tem uma facilidade maior, que a maioria das pessoas que compram pelo site ainda tem um descontinho no valor do produto, e às vezes o produto chega até mais rápido do que quando você compra, né, presencialmente. O contrário também acontece, né, você leva logo o produto da loja, vai dar a sua sorte lá na hora de comprar. Então é um comércio bastante atuante, tá crescendo, tá prometendo muito, e a gente sabe que veio pra ficar. Hoje a gente oferece uma série de serviços, inclusive o educacional, que é o que a gente tá oferecendo pra vocês, utilizando o site, né, da Secretaria de Educação, né, a página dele, né, do YouTube, pra vocês estarem aí tendo esse serviço, que no caso é o serviço educacional, as aulas online. Então muita coisa mudou, muito trabalho foi feito home office, e esse espaço cresceu muito. Bom, esse já, já, digamos assim, figurinha tá alimbada, principalmente nos shoppings, que são as franchises, né, que são essas grandes empresas multinacionais que vendem, né, que franquiam o seu produto, e aí eu monto a loja, nas características lá, que tem essa loja, de cor, de, de embalagens, de nome de produto, tudo é igualzinho a loja original, mas, é o meu espaço ali, eu, né, vamos dizer assim, comprei o direito momentaneamente pra poder usar isso. Então as franquias, as franchises ou franquias, são o sistema de negócio em que o franqueador compra os direitos de uma empresa ou loja e trabalha para esta marca oferecendo os serviços e produtos. Entretanto, as franquias devem seguir um padrão, que foi como eu falei pra vocês, até a roupa dos funcionários, né, são semelhantes à da indústria mesmo que abriu lá. Então, algumas marcas famosas que são franquias aqui no Brasil, principalmente, a McDonald's, a gente tem até um drive-thru, né, referente a isso, nos shoppings da cidade também tem, você percebe que vai seguindo o padrãozinho, tem a marca, a forma de arrumar os produtos, né, as camadas até dos sanduíches seguem igualzinho o padrão, tem lá as fritas, então eu só tenho um trabalho ali de abrir e comercializar aquilo ali. Outro exemplo também que a gente tem é o boticário, você chega em qualquer loja do boticário e você vai ver que é bastante semelhante às sacolas que vêm os produtos, os catálogos, os próprios produtos são iguais, os preços são iguais, por quê? Porque você está ali dizendo eu vou vender determinada marca, eu não posso chegar e dar a minha característica. Um exemplo disso também, né, em serviço, né, já que aí a gente está falando de comércio, um exemplo de franquia em serviço são as lotéricas, né, que elas, né, são franquias da caixa econômica, por exemplo, o banco, e aí você segue as características lá, quase todas as lotéricas têm o mesmo padrão, ali como a gente estava observando. Então, acho que é facinho, né, de entender isso. Eu coloquei aqui a McDonald's, mas quando você chega no shopping, muitas aquelas lojas são iguaizinhas. Bom, aí a gente falou muito de comércio e quase todos esses comércios tinham algum tipo de serviço, né, oferecendo. então esses profissionais liberais, né, com professores, engenheiros, mecânicos, cozinheiros, arquitetos, decoradores, o que for, eles oferecem um serviço, por exemplo, não tem como eu montar a minha indústria se os engenheiros não construírem lá, não fizerem as reformas, né, planejarem tudo direitinho do jeito que eu quero para atender a necessidade do meu produto. Não tem como você montar uma loja sem também, né, passar por esses profissionais, até mesmo, né, os decoradores, os arquitetos, os consultores para dizer como é que você vai desenvolver melhor esse produto. Então tem uma série de profissionais que dão suporte para que o meu comércio, para que a minha indústria, ela venha, né, deslanchar. Até nesse setor, né, no ramo da construção civil, se não fosse ali montar aquele, digamos assim, aquela casa, né, para você perceber ali onde é que fica a disposição da cozinha, né, os móveis ali, como é que fica tudo arrumadinho. Talvez a gente nem comprasse tantos apartamentos assim, que a gente olha e diz, poxa, pequenininho, mas depois que, né, os decoradores, os arquitetos, chegam lá, dá aquela arrumadinha toda, aí você até consegue, né, visualizar melhor. Imagine você, né, com toda a sua indústria entregando produto, fazendo mandicôs, se não tivesse os mecânicos ali, as oficinas para poder dar manutenção. até mesmo cuidar da nossa saúde, os médicos, né, o serviço médico de modo geral, seja qual for a especialidade, a gente precisa também manter a saúde em dia. E todo mundo também precisa se qualificar, precisa estudar, imagine se não tivesse, né, a figura dos professores. Então, não tem como eu ter uma indústria atuante, como eu ter um comércio atuante, se eu não tenho um setor de serviços ali, imagine se não tivesse eletricista para poder, né, fazer aqueles ambientes lindíssimos, com decoração também utilizando a luz, ou até mesmo simples mesmo, a luz comum, ia ter as tomadas, às vezes até as maquinarias nem aguentassem ali a carga que tinham. são, o setor de serviços é que mantém todos os outros funcionando. Até depois que faz esse serviço ainda tem a manutenção, e eles precisam estar ali o tempo todo cuidando para que não venha dar nada errado, até porque tempo, né, uma empresa com tempo parado é perda de dinheiro, né, a gente vive num sistema capitalista e o interessante é lucrar. Bom, aí o que que aconteceu? A gente está vivendo num momento totalmente tecnológico e essas tecnologias, elas não podiam ficar de fora desse, né, setor da indústria, nós já falamos, né, sobre a tecnologia na indústria, nas outras aulas, e hoje nós vamos falar da influência dela no setor do comércio serviço, hoje a gente tem, gente, máquinas para fazer praticamente quase tudo, e o melhor de tudo que eu vou me ater, isso vocês já sabem, né, que nós já falamos até de tecnologias em outro momento, mas eu vou me ater mesmo a essas novas tecnologias, né, essas novas formas de pagar, essas novas formas de comprar, essas novas formas de você conhecer o produto sem às vezes precisar sair de casa só ali com o aparelhinho ali na palma da mão, você controla tudo o que você vai estar fazendo, eu não preciso mais ir ao banco para abrir conta, nem para pagar a conta, não preciso mais sair de casa para ir no supermercado, poder comprar as coisas, ou até mesmo para vender as minhas próprias coisas, a tecnologia, né, junto com a internet e tudo, melhorou muito esse comércio, né, essa compra e venda de produtos e esses serviços que são oferecidos. Hoje, tem serviço para tudo, gente, inclusive para consertar a internet quando dá algum tipo de problemazinho ali, então, as tecnologias favoreceram, até com robozinhos para limpeza, robô, para uma série de produtos tem robô, para uma série de serviços hoje tem robô fazendo, as máquinas, os guindastes, tudo, 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 tudo relacionado a tecnologia e cada dia que passa as tecnologias elas ficam mais eficientes, diminui a quantidade de tempo e melhora a qualidade dos serviços ou dos produtos que a gente vai comprar, então, não existe hoje você manter um comércio atuante ou seus serviços atualizados sem você hoje utilizar as tecnologias, a gente vive num mundo tecnológico a tendência e com certeza não vai mudar tão cedo. Mas aí, depois disso tudo que eu falei gerou um problema que é a questão da sociedade de consumo, a gente hoje entende isso, você consumir tem as coisas como status, então, nesse tipo de sociedade o consumo de certos produtos e serviços passou a ser entendido como sinal de poder, prestígio ou status, por exemplo, quem carrega uma chave de um carro na mão, tem um carro, já tem assim um olhar um pouco diferenciado das roupas que você veste, os ambientes que você frequenta, a quantidade de dinheiro que você tem na conta, tudo isso mantém um prestígio, mantém um status, às vezes até vira o filho de doutor fulano de tal, mesmo que nem saiba quem é seu pai. Então, na realidade, essa sociedade de consumo que cada dia que passa exige que você compre novas coisas, mais modernas, mais eficientes, também, infelizmente, gerou um grau de ansiedade, até um adoecimento dessa própria sociedade para querer estar sempre na crista da onda, sempre com o produto mais tecnológico, sempre com tendo uma maior quantidade de coisas e isso gerou um problema que é a questão do desperdício e aqui a PRO colocou assim, desperdício? Não. Por quê? Porque o desperdício vai gerar uma quantidade de rejeitos, de resíduos sólidos, de lixo mesmo no popular e o planeta já sofre com essa atividade industrial o tempo todo retirando matéria-prima, construindo vários produtos, o comércio vendendo, gerando várias embalagens, precisando de transporte que a gente sabe que utiliza os combustíveis fósseis que poluem, que aquecem o planeta e a gente ainda gera uma quantidade enorme de lixo e boa parte desse lixo, gente, que é o maior problema, poderia ser reaproveitado. Aí a gente desperdiça muito e aí vem uma outra questão que tem alguns que não tem nada, não tem nem o que comer e outros jogando fora, né? É uma situação assim, quase aquele efeito dominótono que você derruba uma pedrinha e as outras todas vão caindo. Então são gerados cerca de 160 mil toneladas de resíduos sólidos, ou seja, rejeito, lixo, nas cidades, dos quais 30% a 40% poderiam ser reaproveitados ou reciclados. E olha que a PRO nem falou do é lixo, que é aquele lixo eletrônico, que boa parte daqueles produtos eletrônicos ali que você descarta, aquele material todo poderia ser reciclado. São pouquíssimas coisas, a exemplo, das TVs de tubo, aquele pó preto que tem ali que dá aquele contraste da imagem, ele não é reaproveitado, mas a maioria dos produtos eletrônicos reaproveita tudo até o parafusinho ali reaproveita. Então a gente precisa repensar nessa sociedade de consumo com essa oportunidade toda de serviço de produtos que nós temos que é para comprar com consciência para não gerar esse tipo de ação, desperdício que gera também os impactos ambientais. Então só para a gente revisar, na aula de hoje nós falamos dos diversos tipos de comércio onde você pode comprar fisicamente uma grande quantidade de produtos, que são os comércios atacadistas, você pode comprar uma pequena quantidade de produtos, os varejistas, você pode comprar ele fisicamente indo na loja, mas você também pode comprar virtualmente, online, você só deve se preocupar mesmo com a questão do desperdício, porque se você fica consumindo produto só porque ele apareceu, esse produto mais novo e porque o comércio está botando lá em promoção, porque a função dele é poder vender mesmo o maior número possível e muitas vezes você nem precisa disso, foi a propaganda que falou para você que era para você comprar e você acabou indo, aí vai gerar o desperdício que gera problema ambiental e aí é ruim para todo mundo. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, meu querido, espero que vocês tenham gostado e um beijinho e até a nossa próxima aula. Tchau,